Oi Sara, bom dia, tudo bom? Tudo bom. Eu tava falando que você já passou por tantas emoções, como é de estar numa Olimpíada, né, no ano passado, e agora vivendo mais essa expectativa de ter o seu nome colocado entre as melhores atletas do país e podendo ser escolhida hoje a melhor atleta. Como é que você tá vivendo esse dia de hoje? Oi? Como é que você tá vivendo essa expectativa de hoje? Eu tô, a expectativa é muito boa, esperar a noite pra sair o resultado no prêmio e pensando positivo, sempre procurando os melhores, melhores resultados. Você que na semana passada conquistou um bronze lá no Japão, como é que tá o seu estado de saúde também pras próximas competições? Eu tô me recuperando agora do joelho, tive uma lesão na competição, e no próximo ano, em fevereiro, já vai começar as competições internacionais, vai ter o Grand Slam em Paris, em janeiro vai ter uma concentração em São Paulo, então em janeiro vou voltar nos tatames e visar essas competições. Sarah, você é muito jovem, você esperava, assim, tanta coisa na sua carreira, ainda tão jovem, né, de participar de uma Olimpíada, treinando sempre aqui no estado do Piauí, agora ser indicada pelo Comitê Olímpico Brasileiro e viver essa expectativa de podendo ser escolhida a melhor atleta do país? Você esperava tudo isso pra sua carreira? Agora que eu consegui chegar onde estou, eu espero sempre manter todos esses resultados que eu consegui. No começo eu não pensava em ir pra uma Olimpíada, em viajar pra fora do país, mas de acordo com as conquistas que eu tive nacionalmente, como eu tive bons resultados, então já pensava maior, pensava mais longe, viajar internacional, participar do Mundial, da Copa do Mundo e logo após a Olimpíada. Olha, Sarah, a gente tá aqui na expectativa, acho que como você, como piauiense, que somos torcedores e admiradores do seu trabalho, estamos aqui na torcida pra ver você no primeiro lugar desse pódio hoje, viu? Você que tá sempre abraçado, a gente mostra imagens agora suas aqui com a bandeira do Piauí. Então, boa sorte pra você. A TV Cidade Verde vai acompanhar ao vivo hoje a escolha dos atletas, depois da indicação do Comitê Olímpico Brasileiro. O Herbert Henrique estará com a Sarah mais tarde. Sarah, boa sorte e quem sabe até amanhã com esse prêmio já nas mãos, tá bom? Obrigada e agradecer todo o povo piauiense que votou e que acreditou em mim, no meu potencial. Obrigada, querida. Boa sorte mesmo. Ainda dá tempo de votar, hein? www.premibrasilolimpico.com.br Você vota, acessa e vota na nossa Sarah Menezes, desejando boa sorte com o resultado amanhã nas mãos, se Deus quiser, com a Sarah sendo a campeã.